Está procurando uma loja de jogos, consoles e acessórios com os preços mais baratos do Brasil? Acesse aqui na descrição o link da Gamernauta e use o código Mestre do COD para 10% de desconto. Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo para vocês mais uma gameplay comentada do canal e hoje gurizada para mais um vídeo de Black Ops 3 aqui para vocês galera dessa vez voltando com a nossa série aqui em busca da Dark Matter gurizada e no episódio passado a gente pegou os 100 headshots que faltavam para M8 a 7 né mano e agora falta apenas uma challenge aqui para a gente pegar gold com ela beleza? Que é essa daqui ó, a gente tem que pegar 50 baixas com 5 acessórios, falta apenas 5 kills beleza? Então vai ser isso que a gente vai terminar no episódio de hoje pegando mais uma arma gold aqui para vocês. Vamos botar aqui as paradas nela, botar aqui MLE, sacada rápida, botar alto calibre também né que vai ajudar nós a matar mais fácil botar o coronha também, vou colocar cano longo e vou colocar também o alta cadência mano. Essa vai ser a nossa classe que a gente vai brincar aqui hoje beleza? Bom, vou deixar essa camuflagem branca aqui mesmo, tá da hora, nunca jogo com essa aqui. Specialist aqui mesmo, streak é isso aqui mesmo beleza? Bom galera, vou dar um cortezinho aqui, vou tentar achar uma partida e quando eu achar eu volto beleza? Aguardem aí. Voltamos aqui gurizada, mapa infection, mata mata. Em equipe, vamos lá ver o que a gente consegue arrumar aqui, falta apenas 5 kills né, então vai ser de boa. Vamos tentar pegar o Raps né mano, tentar pegar o Raps. Tá em XP em dobro galera, esse vídeo aqui era para estar saindo ontem para vocês, porém com XP em dobro fica quase impossível de trazer vídeos para o canal porque a sala fica bem ruim de jogar mano, essa aqui ó, tá boa cara. Acho que o XP em dobro já tá acabando, tá ligado, então a galera meio que sai, mas quando tá em XP em dobro vocês tá ligado que a conexão fica bem zoada. Pelo menos aqui no Play 4. Então tava difícil mano, então eu não consegui trazer esse vídeo ontem para vocês. Mas vamos ver o que a gente consegue arrumar aqui mano, espero que os caras não campere. Não matei o cara lá. Bom, eu não costumo jogar muito bem. Puta que pariu. Eu ia falar que eu não costumo jogar muito bem de M8, porque realmente eu não gosto muito dela cara, eu prefiro jogar com a XR2, tá ligado? E... Minha melhor gameplay não foi com ela mano. Eita porra, tem 3 ali maluco. Vamos ficar com a perandinha em BR aqui, esperando os caras aparecerem. Agora vamos esperar aqui ó. Olha velho, caralho, os caras dando bazucada em nós ali mano. Vamos esperar. Boa garoto. Um kill é o AV mano. Vambora. Vamos ver se a gente pega alguém aqui ó. Se eu vir um vagabundo aqui. Não veio ninguém. Aqui tem um. Para, parte de correr cara, parte de correr cara. Ah, rouba aqui o não velho, é pegar o AV mano. Boa, o cara pegou o AV. Boa garoto, boa garoto. Vamos esperar o cara vir aqui. Ah mano, o cara roubou minha kill de novo velho. Vamos esperar o cara meter a carota dele aqui ó. Vem cara, vem. Vem cara, vem cara. Vamos filho. Os caras não vêm para cima velho. Vamos nós para cima então ó. Cinco kill mano. Olha, já pegamos os kill que a gente precisava. Vou soltar o AV aqui. Não, dou zero. Boa garoto. Matei nem sei como mano. Eu estou sem bala, gurizada. Preciso de arma velho. Ah velho, essa faca não cara. Aí o Evil. Ah, rouba aqui o não velho. Não. Esperar o cara vir aqui ó. Vem meu amigo. Não. Caralho que eu matei esse cara maluco. Esse cara é muito ruim velho. Meu Deus maluco. Tem um cara vindo aqui mano. Vai na frente meu amiguinho. Olha, está o time inteiro deles ali. Vou ficar com a pirandinha BR aqui galera. Faltou bala velho, não. Caralho, perdi meu stink por 40 pontos mano. Meu Deus. Tá bom, pelo menos o Spectre eu peguei. Eu fiquei sem bala muito rápido cara. Jogar sem o oportunista nesse jogo é tenebroso. Eu tenho muita pouca bala mano. Vamos lá. Ainda dá tempo de pegar o Raps cara. Nossa senhora mano. Olha o cara lá. Ah, meu bagulho matou. Pô, fiquei camperandinho BR na casinha lá. Mesmo assim morri mano. Vamos ver se a gente pega uns carinha por aqui. Tem ninguém aqui? Tem um cara pulando aqui ó. Ele pulou por aqui que eu vi mano. Aqui. Morre. Ai garoto. Deixa eu abaixar aqui. Deixa eu recarregar. Eu tinha que escutar aquele cara ali. Vamos tentar pegar eles pelas costas aqui ó. O Evie. Beleza. Vambora. Vamos tentar pegar o cara aqui ó. Cadê o cara mano? Olha o cara lá galera. Beleza. Ai. O cara me matou lá do outro lado. Acho que não vai dar pra pegar o Raps. Dá tempo ainda mano. Mas eu não posso mais morrer agora. Eu ainda tô com o meu foco de combate. Isso aí é pra vocês verem galera. Que o... Que o... Olha o cara lá velho. Aquele mano. O... Caralho. Me esqueci o nome do Perk mano. Mas é aquele que diminui um kill cara. O aposte alto. Faz diferença. Viu velho. Se eu tivesse de aposte alto. Eu tinha pego. Quando é... Pra curta distância. Essa arma aqui. Pra mim. Não é muito boa mano. 25 barra 4. Galera. Eu queria agradecer demais mano. Todo mundo que vem se inscrevendo no canal. Quem veio lá do canal do Miata pra cá. Batemos aí 24 mil inscritos. Então eu queria agradecer a vocês. Queria pedir também que vocês deixassem um like nesse vídeo aqui. Vamos tentar bater. Aqui nos nossos 300 likezinho. Nossa. É só comigo que ela não funciona pra... Matar com uma rajada cara. É impressionante. Eu não consigo fazer ela matar com uma rajada só. Não tem ninguém aqui. Vamos ver se o caralho tá aqui ó. Não tem ninguém. Não. Beleza. Ah. A gente tá representando mano. 25. 26 barra 5. Cadêzinho de 5 eu acho. Eu já vejo. Porque agora ficou frenético aqui. Cadêzinho de 5.20. Eu não tô jogando tão bem assim. Eu queria até pegar o Repsa mano. Se tivesse pego o Repsa eu tinha arregaçado mais. Infelizmente faltou 40 puentos. Agora eu matei o cara só porque foi headshot hein mano. Vamos lá velho. Vamos lá. Tentar terminar aqui com chave de ouro. Vamos ver se a gente pega um vagabundo aqui. É que também foi foda que a gente perdeu por causa que a gente tava sem oportunista mano. Aí pegar arma do chão é foda. Esses caras não são tão bons que tão no outro time. Esses caras do meu time também não são bons porque são level baixo. Mas enfim. Vamos lá galera. Vamos terminar a gameplay aqui. Bom galera. A gameplay em si já tá chegando no final. É mano. De perto eu não consigo matar cara. Eu sou muito ruim com ela. Se você gostou deixa aquele like favorito pra ajudar a divulgação do vídeo do canal. Me deixa um comentário que acharam desse vídeo. E vamos lá tentar bater os 300 likezinho aí. Comemorando aí. Os 24 mil inscritos mano. O número da delícia velho. Vamos lá. Vamos usar a nossa espécie gente aqui. Recarrega. Vamos com calma. Vamos lá. Ah. Roubaram nossa final mano. 31 barra 8 galera. Não joguei tão bem. Mas conseguimos aí completar. O que a gente queria. Pegamos gold mais uma arma aí. Vou dar um pequeno cortezinho. Vou voltar lá na tela lá. De escolher as classes. Pra mostrar pra vocês a próxima arma que a gente vai trazer aqui. Vocês vão escolher é claro. Guardem aí. Aí galera. Voltamos aqui então. Mostrar pra vocês aqui que a gente pegou gold. Para a nossa M8 né mano. A gente já tem galera. Gold pra M8. Pra Manowar. Pra XR2 se eu não me engano. Deixa eu conferir. É. Pra XR2. E pra KN. Galera. Comentem aí embaixo qual das duas armas vocês querem que eu traga no próximo episódio. O ICR1 ou o HVK30. Vou mostrar pra vocês o que que falta aqui. Beleza. Na HVK aqui mano. Falta apenas 3 headshots pra gente terminar. E na ICR falta 8. Beleza. Comentem aí embaixo qual arma vocês querem. Então a gente tá quase pegando o Diamond já nas Assault mano. Na Shiva também falta bem pouquinho headshot. Mas eu ainda não tenho liberada pra mostrar pra vocês. Então comenta aí embaixo o próximo episódio qual arma vocês querem. Beleza gurizada. Bom velho. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Comemorando aí 24 mil inscritos. Deixa aquele like. Beleza. Então vou me despedindo por aqui. Falou. Até mais. E... Fui.